Então o ser humano, desde os primórdios da existência humana, da história humana, tem procurado preencher esse vazio com coisas materiais. E com coisas prazerosas da sua alma, da sua mente, da sua emoção. Vens materiais, dinheiro, casa, carros, iates. Daí, na questão dos prazeres, é viagens, diversão, entretenimento. Mas todos sabem que não importa quanto o homem tente preencher esse vazio, nunca consegue encher. Porque é a eternidade que está no coração do homem. Essa eternidade que é o espírito humano, só se pode preencher com uma pessoa, que é Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Então uma pessoa que se diz ateu, ele não crê no Deus vivo e verdadeiro, em quem nós cremos. Ele cria os seus deuses para preencher o seu vazio. Pergunta para um homem que é ateu, uma pessoa ateia. Se você observar a vida dela, essa pessoa adora certas coisas. O homem tem uma necessidade de adorar, de adorar a Deus. Por isso que mesmo aqueles povos indígenas, bem no interior, no meio da selva, mesmo que não tenham ouvido o evangelho, eles têm lá uma estátua, um totem, algo que eles adoram. Mesmo que não façam estátua, os antigos egípcios também tinham suas imagens e tudo, mas eles adoravam o Deus Sol, a Deusa Lua. Então eles precisavam adorar alguma coisa, para preencher o vazio que havia dentro deles. Todo homem adora um Deus. Se é o Deus verdadeiro, o Deus falso, é outra questão. Não existe uma pessoa ateia. Então, queridos irmãos, o que nós queremos dizer é que muitas vezes nós confundimos a idolatria com a idolatria visível. Quando lemos esse versículo, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, parece que a gente minimiza isso. Ah, eles deixaram os ídolos converteram a Deus. Pois é, eles têm o país da idolatria e tudo. Queridos irmãos, eu creio que Deus quer falar algo para mim e para você hoje à noite. Você pensa na China, um país cheio de ídolos. Pensa na Índia, um país cheio de ídolos. Agora, vamos pensar na Europa. Ah, a Europa é um continente moderno, lá não tem ídolos. Estados Unidos não tem ídolo. É, não tem aqueles ídolos visíveis. Então, a idolatria tem duas categorias. Existe a idolatria ostensiva e a idolatria oculta. Qual que é pior? Você vai para países idólatras ou países onde há muitas imagens. Países, se viés nos países andinos, tem aqueles povos nativos. Muitas imagens, todas misturadas com imagens do catolicismo. Então, existe no catolicismo muitas imagens. Nós amamos todos os seres humanos, amamos os católicos, mas nós precisamos falar que no catolicismo existem muitas imagens. É santo aqui, santo ali, que não acaba mais. Muita imagem. Porque é muito fácil, é muito difícil adorar um Deus que não se vê. Então, para facilitar, se põe um Deus que vê. Então, a idolatria ostensiva é muito fácil de se detectar. Ah, isso é idolatria, eu não tenho nada. Ah, na minha casa não tem nada disso. Na minha casa não tem ídolos. Então, agora eu pergunto, e a idolatria oculta? E a idolatria oculta? O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Toma o lugar de Deus. E é uma coisa muito, muito sutil, queridos irmãos. Muito, muito sutil. O que que hoje nos impede de prosseguir no Senhor? Hoje estamos falando de nos alistar no exército do Senhor. De avançarmos, de estarmos engajados, de nos comprometermos, de estarmos focados. De trazer o Senhor de volta, aprestar a volta do Senhor. Então, eu vou dizer uma coisa, essa idolatria que está na Bíblia, não é só a idolatria ostensiva. A idolatria oculta é uma coisa mais sutil. Então, parece que no mundo moderno, no mundo cheio de tecnologia, nós não temos idolatria. Nós temos hoje a idolatria de certas pessoas. Hoje, todos os jovens e muitas pessoas têm ídolos. Ídolos que são as celebridades no mundo da música, no mundo do cinema, no mundo dos esportes, no mundo da política, mesmo na igreja. Ídolos. Então, no mundo do entretenimento, dos esportes, da música, das artes, etc. As pessoas fazem pôsteres. Então, nós vemos na casa de muitas pessoas, até na casa dos irmãos, pôsteres. De cantores de rock, de atores de cinema, atrizes de cinema. Isso é uma idolatria. Bastante. Não é imagem de um Deus, assim, mas é uma idolatria oculta que está lá. No nosso coração, no coração das pessoas existe essa adoração, entre aspas, essa idolatria para essas pessoas. Então, eu quero falar hoje. Hoje, a idolatria tem um tripé. Nós falamos do tripé, né? Para a igreja em Tessalônica. A estrutura da vida cristã e da vida da igreja, que é a fé, amor e esperança. Mas, na idolatria também tem um tripé. Da idolatria oculta, é a tecnologia, o dinheiro relacionado ao poder e o prazer. Pessoas hoje, tecnologia está ligada à fé. As pessoas confiam na sua tecnologia. Confiam no seu celular, no seu computador, no seu sistema financeiro, no seu sistema de entretenimento. E o amor? O amor está relacionado ao dinheiro. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a esperança? Nós esperamos a vinda do Senhor. Mas quem está no mundo da idolatria, só tem esperança de ter mais e mais prazer, desfrutar mais, se divertir mais. Então, são as promessas. Hoje é Netflix, é isso e aquilo. Mais e mais opções de divertimento, de diversão, são oferecidas. É a esperança do homem. Ganhar mais dinheiro para ter mais diversão e assim por diante. Então, queridos irmãos. Alguns hoje têm como ídolos a sua carreira. Sua carreira vem em primeiro lugar. A educação vem em primeiro lugar. O entretenimento, a diversão, os prazeres. Eu pergunto para os irmãos. Na questão da tecnologia. Tudo isso, a tecnologia, o dinheiro, irmãos, e o prazer formam. Compõe o que a Bíblia chama a torre de Babel. Que hoje é a grande Babilônia. E Deus já está começando a derrubar essa grande Babilônia. A torre de Babel está caindo. Irmãos, nós não podemos pôr a nossa esperança nessas coisas. Essa palavra, deixando os ídolos para nos voltarmos a Deus, não é uma palavra só para os tessalonicenses, para as pessoas novas. Eu acho que todos nós precisamos ir diante do Senhor e perguntar ao Senhor. Senhor, eu tenho ídolos? Eu vou só apontar um item no mundo moderno. Que é um verdadeiro ídolo. É o nosso telefone celular. É um verdadeiro ídolo. Quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente faz, que as pessoas fazem hoje? É pegar a Bíblia? E se ajoelhar para orar? Não, a primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o celular. Para ver se houve um WhatsApp de Deus, né? Será que Deus enviou um WhatsApp para mim de noite? É isso que as pessoas olham? Não, as pessoas já vão para ver se teve mensagens para eles. Tudo que toma o lugar de Deus é ídolo. Jovens, tem jovens que estão totalmente usurpados com os videogames. Tomam o lugar de Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para sair para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas, mas eu tenho tempo para ficar horas e horas no meu celular. O que é isso, queridos irmãos? É a idolatria. É uma idolatria sutil. É uma idolatria oculta. Que nós não consideramos como sendo idolatria, mas que toma o lugar de Deus. Que o que os tessalonicenses fizeram foi algo tremendo. Eles deixaram os ídolos para se voltarem ao verdadeiro Deus. Segundo, deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servir-lhes o Deus vivo e verdadeiro. Deixar os ídolos para se voltar a Deus está relacionado à fé. Agora, servir a Deus vivo e verdadeiro está relacionado ao amor. É o amor que nos constrange. O amor que Deus colocou em nossos corações que nos leva a servir o nosso Deus vivo e verdadeiro. Eu pergunto para os irmãos, que tipo de Deus você tem? O Deus verdadeiro. Sim. Servir o Deus verdadeiro não é tão difícil. Nós sabemos que o nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus não é um Deus de ouro, prata e pedras que não ouve, que não fala, que não vê. Porque o nosso Deus nos ouve, o nosso Deus vê e o nosso Deus fala. Mas agora, a pergunta é, o seu Deus é vivo? Aí, a questão da nossa experiência de Deus no dia a dia. O que é ter um Deus vivo? É um Deus que está conectado com você. Ou você está conectado com Ele. Ele controla a sua vida. Ele dá direção para a sua vida. Ele se envolve com você. Ele corrige você. Até disciplina você. Em tudo que eu penso, as minhas ações, meus pensamentos, estão debaixo do controle de Deus. Esse Deus é um Deus vivo. E o meu envolvimento com Deus, a minha conexão com Deus, deixa o testemunho vivo. Que tipo de Deus os seus familiares, os seus colegas, os seus amigos, que impressão que nós causamos? Que tipo de Deus eles acham que você tem? Os tessalonicenses, primeiro, através da fé, deixaram os ídolos para se converter a Deus. Segundo, pelo amor, serviram Deus vivo e verdadeiro. E terceiro, versículo 10. E para aguardar-lhes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso é esperança. Queridos irmãos, o que eu e você, você e eu, estamos aguardando hoje? Não estou dizendo, queridos irmãos, que nós não devemos fazer planos para a nossa vida aqui na Terra. Sim, devemos fazer planos para a nossa família, planos para os nossos filhos, planos de trabalho e tudo. Mas o que que, no final, no final das contas, o que que nós estamos aguardando? Aguardando a economia melhorar? Aguardando eu ganhar muito, muito dinheiro? Aguardando a situação política, socioeconômica, sociopolítica mudar? Ou nós aguardamos, dos céus, o Filho de Deus? O que que nós aguardamos? Queridos irmãos, o que o Senhor está nos falando é que hoje, nós precisamos estar focados em Cristo. Cristo é o nosso único destino. Cristo é o nosso único futuro. Eu não ponho muita esperança neste mundo de hoje. Especialmente nesses tempos do fim. O caos vai se instalar cada vez mais. O mundo está caminhando para o caos universal. Nós estamos no caminho oposto. Nós estamos sendo encabeçados por Cristo. Então, queridos irmãos, louvado seja o Senhor. Esse Cristo, a quem nós aguardamos, é aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. E é esse Jesus que vai nos salvar da ira vindoura, a ira da perdição eterna. Então, aqui, queridos irmãos, esse Jesus, a quem nós aguardamos, é aquele que se encarnou, passou pelo viver humano, sofreu por nós, foi para a cruz, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. É aquele que ascendeu aos céus e hoje, ele é o Espírito que dá vida, que está em nós. É esse que nós aguardamos. Louvado seja o Senhor.